Música Nossa dica de cinema traz pra você um clássico. A Lista de Schindler é um filme antigo que mostra uma realidade que a humanidade jamais vai esquecer. O filme se passa durante a segunda grande guerra e é baseado na vida de Oscar Schindler, um burguês esperto que aproveitou a época de conflito para ganhar muito dinheiro. O homem bonito que sabia falar, conhecia os desejos e os vícios dos generais de Hitler e dessa forma conseguiu amigos perigosos. Schindler comprou e reformou uma fábrica onde passaram a trabalhar milhares de judeus. Pessoas que ele pagou para que não fossem mortas, protegendo-as dos massacres da guerra. Um homem que era acostumado à riqueza e ao luxo e que deu todo o seu dinheiro para salvar os seus trabalhadores. A produção é considerada uma das melhores da história e é forte, é real e profundamente emocionante. A Lista de Schindler 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 A Lista de Schindler